Voltamos agora a falar de eleições, porque falta muito pouco para o primeiro turno. Vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Belin, que vai trazer os destaques da agenda dos candidatos ao governo de São Paulo. Carol, bem-vinda, boa noite. Conta pra gente como foi a campanha nesta quarta-feira, faltando onze dias do pleito, né? Oi, Caniato, boa noite a você e a todos. Vamos lá. Ah, começo pelo candidato do republicano, os Tarcígio Gomes de Freitas, que foi até Sorocaba. Sorocaba que fica a cerca de noventa quilômetros, já que da capital paulista, ele visitou o GEPASSE, que é o hospital do grupo de pesquisa e assistência ao câncer infantil. Na ocasião, Tarcígio falou sobre reforchar os repasses estaduais para a unidade hospitalar. Vamos ouvi-lo. Nós vamos abraçar o GEPASSE, nós vamos trabalhar em parceria com o governo federal. É um hospital já credenciado no SUS, que recebe dinheiro do Ministério da Saúde, mas vai receber dinheiro também do governo do estado. Então nós vamos realmente reforçar o repasse de recursos, fazer com que o estado esteja presente, para que mais famílias possam ser atendidas e para que os projetos que eles têm, que no final das contas vão na direção do diagnóstico precoce, da telemedicina, da assistência aos médicos de família que vão estar em outros municípios, possam realmente sair do papel. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que tenta a reeleição pelo PSDB, fez uma caminhada por três cidades, foi até São José dos Campos, Caraguatatuba e Mogi das Cruzes. Garcia falou que essas regiões vêm recebendo incentivos, investimentos, aliás, investimentos privados, em função de empresas que estão se instalando na região e gerando emprego. E que essa é uma promessa de campanha, que os investimentos em infraestrutura sigam por parte do governo do estado para que atraia ainda mais empresas. Vamos ouvir. Fazer obras de infraestruturas importantes, para que a gente continue transformando o Vale do Paraíba num grande polo gerador de emprego. Não só atraindo indústrias para cá, mas principalmente atraindo empregos na economia criativa, no turismo. Nós vamos trazer as fábricas de cultura para o interior do estado, para as grandes cidades, para formar essa molecada da periferia em robótica, formar indústrias de games. O candidato do PT, Fernando Haddad, foi até Santos, no litoral. Lá ele visitou a região noroeste, a zona noroeste de Santos, onde muitas famílias moram em palafitas, aquelas casas que são construídas sobre água. Ele falou sobre a questão do déficit de moradia popular e disse em ampliar de 1% para 2% o uso do ICMS justamente para a construção de moradias populares. Vamos ouvi-lo também. A gente veio conhecer melhor aqui a região, estimulado pelo pessoal aqui pela nossa militância, que fica muito indignada com a situação de vida das pessoas daqui, sobretudo crianças, fora da escola, idosos sem atendimento médico, uma série de problemas que estão vivendo aqui, e o preço das coisas que não está cabendo no bolso de ninguém. Não é verdade? O salário não chega no final do mês. E isso é muito grave. Outras agendas de candidatos ao governo de São Paulo, Elvi César, do PDT, fez caminhada em Ferraz de Vasconcelos e em Poá. Carol Vigliar, da Unidade Popular, cumpriu agenda em Paraisópolis e também em Diadema. Altino Júnior, do PSTU, fez panfletagem. Rafael Colombo, do PCB, participou de evento universitário em Assis. Também no interior paulista, Vinícius Poit do Novo visitou as cidades de Bauru e Marília e Edson Dorta não divulgou a agenda.